Música Saudações amigos do Enguarda, muito bem. Algumas pessoas realmente assinam páginas na história esportiva e o Enguarda apresenta hoje um verdadeiro soldado das artes marciais. Quando eu falo que alguém realmente escreve história, é como diz a própria palavra, a própria história justifica essa pessoa. Um trabalho de longos e longos anos, faz o nome muito respeitado nas artes marciais e de uma técnica muito forte. O Enguarda apresenta com muita honra, viu? Então, de verdade, grande mestre, Eric Barbeiro, bem-vindo, por favor. Obrigado. Tudo bem, mestrão. Boa tarde. Por favor. Licença, Marcio. Tudo bem, mestrão. Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos seguindo, né? Sobrevivemos à pandemia. Graças a Deus sobrevivemos. Estamos saindo ileso, né? E melhores, né? Do que quando começou. Acho que como ser humano, né? Todos saímos, acabamos saindo melhores, né? Nós aprendemos. Aprendemos a ter um pouco mais de humildade também, né? Sim, sim. Que a gente não pode tudo, né, mestre? É verdade. Eu acho que muita coisa, eu conversei muito com os alunos, né? Porque você acaba tendo que dar outro tipo de suporte, não é só no treino. E eu falei para eles assim, agora é a hora de a gente colocar a arte marcial em prática. Porque eu sempre falo que a arte marcial tem validade quando você consegue usar na sua vida, né? Porque socar, chutar, essas coisas, às vezes você vai treinar a vida inteira e nunca vai usar. Se Deus quiser, não vai precisar usar. Só que a parte filosófica da arte marcial, a parte prática mesmo é a resiliência, é a disciplina, é tudo isso. E acho que esse período mostrou para a gente isso, né? É como se fosse uma luta mesmo, que no começo ninguém sabia como lidar. E agora a gente vai aprendendo, entendendo quais são as regras e tentando lidar com isso. E tem hora que tem um revés e tem que sobreviver. Aquele adversário que a gente não tem o menor conhecimento. Não tem o menor conhecimento. E você foi para um campeonato que você não sabia as regras. Não sabe, não sabe. Chegou e foi descobrindo na hora, né? Tem que ser na hora da pancada, né? Exatamente, exatamente. E dia à distância. E aí vai achando o timing, né? E aí vai começando a sobreviver na luta. Mestre Igrão, mestre Eric Barbeiro, quantos anos nessa jornada, meu amigo? Vou fazer 32 anos de arte marcial agora. Olha aí. Comecei aos 9 anos, eu vou fazer 41. Vou fazer 32 anos no começo do ano que vem. Praticamente já nasceu com faixa. Já nasci, já nasci quase no tatame. E agora é dedicado só ao Hapkido, mestre? Não, eu comecei no Hapkido. Primeira academia que eu entrei na minha vida assim, eu nunca tinha entrado em uma academia de arte marcial, foi uma academia de taekwondo. Foi do mestre Daniel, que tinha ali na frente, na época da Telespe, né? Daniel Souza, não. Nossa, agora você não pegou. É o mestre Daniel que fez o... Que criou o Cumbotai, né? Cumbotai. Isso, ele mesmo. Quem tiver notícia do mestre Daniel, por favor, entre em contato conosco aqui do Enguarda. Mestre Daniel, que criou o Cumbotai, tinha uma academia na Avenida dos Autonomistas, antiga, fica em frente, ao lado onde é a antiga Telespe. É, onde é a da Telespe, isso. Eu não tenho notícias dele, gostaria muito de saber do mestre Daniel. Então, e aí eu fui lá, fui conhecer a academia do mestre Lopes, mas enfim, fui conhecer o Hapkido, acabei iniciando no Hapkido, me apaixonei. Eu era, gostava muito de arte marcial, como boa parte da nossa geração era aficionado pelo Bruce Lee, né? Mas enfim, acabei entrando no Hapkido, depois o Hapkido eu comecei no Taekwondo, quando eu estava para me formar a faixa preta, aí depois o Taekwondo eu vi que estava me ajudando na parte de chute no Hapkido, aí para melhorar o meu Hapkido eu fui treinar o Kickboxing, em paralelo a isso eu conheci um pouquinho o Muay Thai, mas fui treinar mesmo o Kickboxing, depois o Jiu-Jitsu e fui me formando nelas, me formei no Taekwondo, me formei depois no Kickboxing, aí há seis anos atrás, seis não, desculpa, há quatro, cinco anos atrás me formei no Jiu-Jitsu e o ano retrasado me formei no Muay Thai e aí a gente vai treinando, né? Quando nós falamos em soldados e das artes marciais, vamos lá, Jiu-Jitsu que não é uma arte nada fácil, Kickboxer, brincou, né? É pancadaria, trocação direto, Muay Thai, é isso? Taekwondo, né? Então são credenciais que dispensam apresentações, né? E eu comecei com exceção do Muay Thai, que eu fiz um teste de equiparação de grau, depois eu fui me graduar professor, me graduei instrutor primeiro, o restante das outras eu comecei todos da faixa branca, treinando ali, suando e tudo mais. Eu gosto muito de praticar arte marcial, fora isso eu treinei wrestling para poder ajudar meus alunos que estavam disputando eventos de MMA na época, então, né, tudo a gente vai fazendo um pouquinho para poder ajudar os alunos e também para gostar de praticar, né? Eu acho que não adianta só eu ter isso como o meu lado profissional e eu não ficar praticando ali diariamente. Como que eu vou cobrar dos meus graduados que eles treinem se eu não faço a mesma coisa, né? Néstor, hoje também a linguagem da arte marcial, ela, nos últimos anos, ela mudou consideravelmente, né? Sim, sim, mudou bastante. É multidisciplinar hoje, né? Eu acho que hoje em dia tem o lado, como é que eu posso dizer assim, que deu uma certa deturpada, né? Acho que algumas foram para uma linha muito fitness, só que na verdade acho que todas foram e ao mesmo tempo teve aqueles professores, aqueles mestres que tiveram uma forma mais tradicional. Não estou criticando, né? Cada um sabe como tem que agir e qual que é o objetivo, então vou dar um exemplo. Se eu pego um projeto social para trabalhar, não importa qual modalidade que for, se for jiu-jitsu, se for hop-kidu, eu tenho que pensar qual que é o intuito desse projeto social. Ah, é um trabalho educacional, então vou voltar na arte marcial, mas para o lado educacional. E assim, em cada área que você vai trabalhando, se você vai numa academia mais fitness, é lógico que se você quiser dar aula de arte marcial nessa academia, muitas vezes vai ir por esse lado, o pessoal vai fazer mais por emagrecimento e tudo mais. Então, não tem um lado que esteja só certo, um lado que esteja totalmente errado. Mas, né, deturpou porque eu acho que aconteceu o seguinte, vamos por no kickboxing, no Muay Thai principalmente, o cara acha que ele faz duas lutas e ele virou professor. E aí, às vezes, ele nem tem, porque não tem uma... não é muito rígido com relação ao acompanhamento de graduação dos professores, as academias não exigem muitas vezes isso, o atleta se diz professor, sai dando aula, e aí aquele princípio que nós aprendemos de disciplina, de respeito, todos aqueles valores que nós aprendemos nas artes marciais, ainda não deu tempo dele aprender para se formar um faixa preta, porque a gente sabe que não é só técnica, tem que ter muitas outras coisas. Exatamente, ele chega lá e simplesmente sai reproduzindo aquele que ele aprendeu. Nossa, a gente que vem dessa área árdua, da arte tradicional, a gente sabe como é treinar, porque não é só treino da luta, você treina as formas, treina as armas, tem muita coisa, né? Então, realmente leva tempo para chegar à graduação. Na trocação, no geral, os amigos da linguagem entendem muito bem, é um público bem que conhece a nossa linguagem. A trocação, ela basicamente foca em sute e soco. Então, se a pessoa treina um ano, dois anos, só sute e soco, não há nada agregando mais nessa metodologia, a não ser a trocação, né, Mércio? Claro, então, o caminho é mais curto. Exatamente. Eu acho que é assim, a grosso modo falando, eu gosto muito da parte de combate, um dos motivos de eu me tornar competidor foi por conta da parte do combate, mas, se você olhar como apreciador da arte marcial, não estou falando de esporte de combate, a parte de combate é a parte feia da arte marcial, na minha opinião. Vamos repetir essa frase, Domestre? A parte do combate... É a parte feia da arte marcial. Eu acho que para quem é apreciador... Como é bom começar com o Mércio, viu, a gente... é muito bom, é muito bom, é uma sabedoria. Não é? Você chegar e ver, por exemplo, um atleta de Kung Fu, fazendo uma forma, fazendo um kati, fazendo um kati com armas, com facão, é espetacular, espetacular. Lembra do Mestre Carlos do Tai Chi, o Carlos do Paraguai? Ah! Eu vi ele competindo no regional de Kung Fu uma vez, o olho brilha de assistir, fazer. Então, você vai vendo rapidão, uma pessoa apresentando uma defesa pessoal, né, um roxinsu de demonstração mesmo, com o cara fazendo umas quedas, uns saltos, uns chutes acrobáticos. Você pega no Taekwondo, agora começou a aparecer muita gente fazendo forma, que as competições de Ponce de formas ganharam muita força. No Taekwondo? No Taekwondo, está muito forte, está muito forte. Muito bom, que legal. Então, está resgatando isso, a parte de quebramento, quer fazer aqueles chutes acrobáticos, quebrando madeira, isso é o que chama a atenção da arte marcial. Se você pegar vários pais de alunos, colocá-los para assistir um exame de faixa, você perguntar para eles qual a parte que você não gostou, a maioria vai falar, não gostei da parte do combate. Quem que gosta? Gosta quem é mais aficionado. E, como eu disse, volta lá naquela parte multidisciplinar, não tem o que está errado e o que está certo, né? O que acontece é questão de gosto. Só que, na verdade, o que é bonito da arte marcial é a parte plástica do negócio. E a luta não tem muita parte plástica. O cara, eu vou lutar com você, você quer me acertar, e às vezes você não vai fazer com a técnica correta. Mas você acertou e me nocauteou, ganhou. O meu gato, Xi Jinping, mora em Taiwan. Ele é muito antigo também, não é nada fã de luta, de trocação, mas ele é um bom lutador, sempre foi um bom lutador, competidor. Mas o que ele fala? Quando coloca luva, seja qual tipo de luva, acaba a arte marcial. Exatamente. Porque é a técnica de chute. Quem souber socar e chutar, leva. É verdade. É verdade? Eu acho que entra naquela parte, sabe, do significado do candi e arte marcial. Então, todo mundo, né, a gente sempre associa assim, a arte marcial vem de Marte, Deus da guerra, tal, não sei o que. Na verdade, o candi da arte marcial, ele não significa algo para você lutar. Na verdade, ele significa para, no sentido de parar, a guerra. Ou seja, é o não combate. Então, a arte marcial, na verdade, não foi feita para lutar. Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, com o Leandro Reck, que até do Rápido, a gente se conhece há mais de 30 anos, e a gente estava falando sobre isso. Se eu vou lutar com você, e você tem mais força do que eu, e eu for lutar com você, você vai me machucar? Então, isso daí não é arte marcial. Por quê? Para que eu vou lutar com você, sendo que eu vou me machucar? Se eu tenho mais força que você, para que eu vou lutar com você? Porque eu vou acabar te machucando. E se os dois têm a mesma força, a luta vai acabar empatando. Então, a arte marcial é isso, é para você não lutar, na verdade. É para você desenvolver habilidades que você evite qualquer tipo de agressão. Seja ela você fugir de uma briga correndo. Isso já é arte marcial. Ou você teve a inteligência suficiente para controlar o emocional do cara, e ele não te agredir. Então, acho que isso daí é arte marcial. A essência da arte marcial é evitar. Exatamente. No sentido de história da arte marcial, que a arte marcial foi um termo importado, criado no Ocidente. Mas lá nas terras da Coreia, de onde vem o Rápido, do berço chinês também, de outras técnicas, o fundamento de tudo era a defesa, era uma defesa de guerra, de invasões. De invasões, povoados, né? Exatamente, exatamente. Era uma forma de proteção, não de ataque, né? Na verdade, era para proteger. Porque o mestre treina vários tipos de luta. Se o mestre vai fazer uma competição esportiva, é claro que o mestre não vai usar nem 30% do que pode ser usado. Sim, é verdade. Quando você aprende arte marcial pura, você não usa quase nada do que deve por conta da regra. Se o mestre usar o que ele sabe, a pessoa que está lá não vai sair viva do lugar. Exatamente. Essa é a grande ideia. É verdade, é verdade. E isso não está querendo dizer que nós somos invencíveis, não é isso. Mas é que a questão mesmo, qualquer um que treina, sabe que você treina muitos pontos vitais. Pontos vitais. E que aí na hora que chega na competição, entra a parte esportiva, a regra, a tempo e tudo mais, e aí muda tudo, né? E hoje o pessoal fala, porque é técnica, não. Hoje o pessoal tem muito suplemento, o pessoal é forte, não existe mais aquele lutador da luta interna, da energia interna, né? O pessoal fala, ah, o fraco vê isso mais forte, não existe mais isso. Não tem mais isso, não tem mais isso. Não existe mais. Acho que hoje em dia, como foi para um alto rendimento, digamos assim, então você tem aí 50% a parte psicológica, Então, para quem assiste UFC, é aquela parte que eu vou lutar com você e eu começo a te xingar, a ofender sua família, e isso mexe com o seu psicológico de uma forma que pode tanto te estimular a me bater, quanto pode fazer o contrário e deixar você inibido. Então, 50% da luta é parte psicológica. É o que eu vou agir em relação a você, é o que eu vou te ferir psicologicamente e o tanto de confiança que eu vou conseguir ter. O restante, aí você tem a parte técnica, estratégica, tática estratégica, aí entra esse outro restante, a parte física, mas acho que pouquíssima coisa sobrou para a parte técnica, diferente do que era antes, né? E mudou-se também os treinos nas academias, que são, né? O pessoal volta para esse ramo, que a pessoa tem que ser adrenalina, como fala, sangue nos olhos. O sangue nos olhos, é isso mesmo. A linguagem mudou, a cultura da luta mudou em função da mídia, digamos assim, que impõe exatamente isso. O rapido é uma arte de tradição, mestre, e como você vem lidando com essa modernidade. Certo. É assim, eu particularmente, Márcio, eu gosto de estar evoluindo dentro da arte marcial. Por quê? Porque eu falo assim, arte marcial, uma das coisas que a gente mais treina é a parte técnica. E tecnologia, o que é? Estudo da técnica. Ou seja, a técnica tem que estar sendo estudada para estar evoluindo, do mesmo jeito que na área da informática, né? Em qualquer outra área. Então, eu acho que assim, no meu ponto de vista, eu não tenho que dar, por exemplo, oferecer para os meus alunos a mesma aula que eu fazia em 1989, quando eu comecei. Eu tenho que passar para ele algo mais profissional, porque tem que ter evoluído. Então, às vezes, a forma de golpear, eu aprendi de uma forma, só que eu vi que evoluiu, que teve um caminho mais fácil, não é um caminho mais fácil no sentido de... Moleza. De moleza, isso. Mas um caminho mais fácil no sentido de executar com mais facilidade o golpe, porque quando eu comecei em 1989, eu tinha 9 anos de idade, hoje em dia eu vou fazer 41 com mais 4 formações junto, faculdade, pós-graduação, então muda. Então, em 1989, nós usávamos máquina de datilografia. Exatamente. Isso, só para comparar, hoje nós usamos com a tecnologia, né? Isso. Arte marcial, comparando com o que o mestre fala, ela tem essa... Ela tem que evoluir. O que eu acho que tem que tomar cuidado é o costume da evolução. Então, o que vem a ser isso? Na nossa época, se você pensasse em falar um palavrão, se o professor fosse bonzinho, você pagava 10 leções, se fosse bonzinho. Porque eu treinei muito com o coreano, o coreano tinha mania de eles terem sempre pertinho, assim, uma varinha para esses bambuzinhos, assim. E qualquer coisa que você fazia, eles batiam. Você baixava a guarda, batia. Se ele falasse uma coisa e respondesse, batia. Se ele perguntasse se você não respondesse, batia. Era tudo dessa forma. E não estou falando o que estava certo. Mas o que eu falo é o seguinte, você não falava um palavrão, você não desrespeitava o professor, você tinha que chegar no horário, na verdade, você tinha que estar pronto antes, né? E hoje em dia, com essa modernização, que eu falei, a parte técnica, eu acho muito legal ter modernizado. A parte de planejamento de treino, tudo isso eu acho legal. O ruim é o que acompanha isso. O que acompanha. O acompanhamento que é ruim. O aluno hoje em dia, ele chega, ele acha que ele pode falar palavrão, ele acha que ele pode falar, não só com o professor, como colega de treino, de qualquer jeito. Ele acha que ele pode sair entre a hora que ele quiser. Eu visitei uma escola de um amigo, e o menininho chegou, ô tio, para o professor. Ô tio, eu posso... Eu fico olhando, e ele afasta a preta aquilo. Eu falei assim, eu não falei nada, eu pensei comigo, né? Eu falei assim, nossa, no meu tempo... Tio, então é modernidade. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque eu acho que algumas coisas, o que eu falei, eu não tenho varinha lá para bater nos meus alunos. Só que eu não posso deixar também o negócio desandar, né? Então, eu trabalho, tecnicamente, dentro da modernidade, de uma forma tradicional, digamos assim. Parece ser meio controverso, mas é isso, né? Quem treina comigo lá, parece que o meu trabalho sabe que dessa forma. Eu tenho um tempo que o aluno pode chegar atrasado, eu tenho que pensar nos dias de hoje que o trânsito não é mais igual era antes, então eu tenho que pensar isso, mas eles têm um tempo, passou daquele tempo, não entra, não pode sair antes de acabar o treino, então tem algumas coisas... Não pode sair para eu tomar água sem pedir, sabe? Tem algumas coisas que eu acho que eu tenho que manter a disciplina, até porque, se a gente pensar lá no que nós tínhamos falado no começo, para ele conseguir levar isso para a vida dele, né? Porque eu falo assim para eles, por exemplo, exame de faixa. Se você treinar comigo, o exame de faixa começou, você pode ter a desculpa que for, você não entra mais. Sabe por quê, Marcio? Porque eu penso assim, aconteceu isso com garotos tempo atrás, e todo mundo que estava assistindo ficou olhando, de onde eu estava eu comecei a ver que todo mundo ficou reparando, nossa, o Eric não deixou um garoto de 9 anos de idade entrar no exame. O que acontece? Eu estou, de certa forma, ensinando para ele e para os pais dele, que quando ele for prestar, por exemplo, uma FUVEST, fechou o portão, fechou o portão, ninguém vai falar assim para ele, ah, não, entra, ele vai prestar uma entrevista de emprego, chegou atrasado, passou a vez dele, não entra. E o planejamento da semana. É, então, o exame já era um horário que dá para todo mundo chegar, e eu falei para eles assim, no final do exame, eu falei, eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram me jogando, esse garoto mora na rua da academia, vocês vieram lá da outra unidade, lá no Baronesa, teve gente que veio de Barueri, teve gente que veio de Jandira, vocês não chegaram aqui meia hora antes do exame, que foi o que eu peço para vocês, o que é pré-estabelecido? Vocês não chegaram? Está certo, vocês chegaram no horário, a pessoa que mora na rua da academia chegar atrasada? Então, é uma forma de, eu acho que a gente está ensinando todo o tempo, não só na hora que você vai lá e ensina o aluno a golpear, acho que a arte marcial é muito mais isso do que o golpear. E é uma lição para o menino, acredito que ele se torna um atleta e um discípulo, que é essa linguagem de mestre e discípulo, e os pais acabam também aprendendo. Aprendendo, lógico, eu acho que isso acaba marcializando a família inteira, acho que a função de educador marcial é isso. Nossa, ao longo de tantos anos, mais de três décadas de artes marciais, eu acredito que a grande recompensa não é só formar as faixas pretas, mas é ver aquela molecadinha hoje sendo gente do bem. Sim, sim, eu acho que isso que é. Eu sempre falo isso, as maiores recompensas é quando você vê os frutos, né? Então, quando, às vezes o aluno nem está treinando mais, ou ainda está, e ele começou comigo de garoto, aí ele se forma na faculdade, teve um aluno meu que quando ele se formou, ele passou na UAB, ele se formou em Direito, ele passou na UAB até antes de se formar, e aí quando ele se formou, ele fez uma postagem, e marcou os pais dele e me marcou. Pô, eu fiquei extremamente dozondeado, porque ele falou assim, ah, o tanto que foi importante a presença do Eric na minha vida, aí da arte marcial, então, tipo, para a formação até profissional dele, e hoje em dia ele tem um baita de um escritório grande, e, sabe, ele sempre está lá, ele sempre fala para mim assim, ah, eu uso você lá nas reuniões para usar alguns exemplos que eu tive dentro do treino, dentro do tatame, para usar, para falar isso para os meus advogados, então, acho que quando você vê assim um aluno que, pô, ele começou com você criança, aí depois ele está lá com a família dele, teve um que voltou a treinar esses dias, treinou comigo quando tinha 12 anos de idade, parou, entrou, treinou dos 10 até os 12 mais ou menos, parou, eu nunca mais vi, aí ele queria voltar a treinar, isso daí foi há 20 anos atrás, ele queria voltar a treinar, e ele trouxe o filho dele para treinar comigo, que está quase com a idade dele, ele falou, eu queria voltar a fazer alguma coisa, eu queria que o meu filho fizesse, só que eu queria que fosse com você, foi atrás de mim na internet, sai lá de Caracuíba, que ele treinava comigo numa academia lá, está indo treinar na academia aqui em Osasco, voltou faz três semanas mais ou menos, então, a satisfação de você ver, ele falou, o que ele aprendeu lá, ele conseguiu, tipo, alguma coisa transmitir para o filho dele, agora está trazendo ele para vir treinar comigo, então ele era garoto e hoje em dia está trazendo a família para treinar. Mas, mas, essa história é sua, essa sua fala, nossa, me veem tantos filmes que a gente vê, filmes antigos, da ligação de mestres com discípulos, é bem isso, quer dizer, você está mantendo uma tradição muito vital, porque arte marcial, tirando esse conceito do ocidente, a arte marcial que nós aprendemos, a raiz asiática, ela é a família. É isso, né, eu acho que é, é fazer com que isso se prolifere, né, eu acho, eu sempre falo assim para eles, gente, vocês têm que, se um dia vocês tiverem que me respeitar, e vocês acharem que vocês me respeitam, não respeitem pelo chute que eu bati forte, ou por uma queda que você achou que foi bonita, respeite pelo que eu signifiquei na sua vida, se teve algum significado, por quê? Porque daqui mais 40 anos, minha perna não vai estar subindo metade do que sobe. Então, aí eu não vou mais merecer o respeito, porque a técnica não está igual, então, na verdade, eles têm que me respeitar pelo que eu represento na vida deles, né, se tiver alguma representatividade, não pelo golpe que eu faço. Eu falei, por quê? Porque se você assistir televisão, se você assistir um filme, você vai ver gente golpeando muito melhor do que eu. Aí, se vocês me respeitarem pelo que eu represento na sua vida, aí sim, vocês vão conseguir ter respeito por mim a vida inteira, senão vocês não estão treinando com a pessoa certa. Nós estamos falando do conteúdo, né, mestre? Da essência da pessoa, né? Isso. Do valor, do significado. Eu acho que tudo isso, né, tem que ter essa transmissão, né? Porque nós falamos... E consegue levar isso até para os pais dele, né? E nós não estamos falando dessa situação moderna, onde as coisas estão se perdendo, e o mestre acaba de dizer que desse valor que a maioria, né, da modernidade não observa, mas que na escola dele, na tradição dele, faz parte do dojo, digamos assim. Faz parte da rotina de treinamento. Se a pessoa não tiver isso, ele não se forma comigo. O cara pode ser muito bom, ah, mas foi comigo para o campeonato mundial, foi para o... O cara pode ser campeão intergaláctico, ele pode ser o campeão do UFC. Se ele não tiver postura comigo, ele não se forma. Eu assisti um filme sobre o Aldo, que está por aí, né, o José Aldo, nada a ver com a luta. Eu falava do filme. O filme, ele tem, basicamente, ele é todo da arte marcial, da luta, né, da luta. E nenhuma linguagem, nenhuma linguagem marcial, de tradição, nenhuma linguagem, não tem nada a ver com tradição marcial. Desde a hora que mostra no começo, lá ele no jiu-jitsu, até a formação, é verdade, não tem. Não tem, assim, é uma linguagem, ela é chula, é uma linguagem lá embaixo, uma linguagem que não qualifica em nada a arte marcial, assim, deixa realmente a luta como se fosse uma gangue, digamos assim, uma gangue de briga. Esse é o filme, não estou falando do, do atleta. mas, para quem pratica arte marcial e vê um filme desse, vê uma diferença enorme, né? E é triste, né? Porque é o que as pessoas vão enxergar, né? Então, não há ligação de discípulo e mestre, o mestre não tem, existe uma fala na tradição chinesa, que diz assim, o mestre nunca deve ser superior ao discípulo, o discípulo nunca deve se sentir superior ao mestre, o mestre e o discípulo devem, devem aprender juntos, juntos. Sim. Quer dizer, esse caminho que você está dando para o molequinho que chegou atrasado, ele nunca vai esquecer. Sim, e foi legal depois disso, que ele nunca mais chegou atrasado em nenhum treino, não foi nem só no exame de faixa, mas acho que é isso mesmo, você acaba, de certa forma, educando a família inteira. Eu dou muita aula particular, meus alunos falam isso, falam assim, você acaba sendo tão disciplinado que você chega a ser chato, eles brincam comigo, mas eles falam assim, a gente já sabe que você vai chegar antes, você vai estar preparando a aula antes, então vai dando um horário, antes de você chegar, eles falam assim, eu já começo a ficar tenso já, para falar, o Eric já deve estar chegando aí, não sei o quê, porque eu sou muito, procuro ser muito regrado, não sou uma pessoa perfeita, mas eu tento aplicar arte marcial na minha vida mesmo. Tudo que o mestre fala, que nós comentamos, os amigos vingora sabem, são vários e vários anos de treinos aqui, então é um profissional mesmo gabaritado, então o que o mestre Eric fala, podem considerar. Mestre, o pessoal que está em casa, acha o mestre fácil nas redes sociais, onde fica a escola? Ótimo, então estou no Instagram, ericbarbeiro.coreantiger, no Facebook, ericbarbeiro, ou pode achar pelo Instagram da academia, ou pela página no Facebook da academia, Coreantiger Association, isso vai ser a primeira que vai aparecer, ou no site, coreantiger.com.br, está lá a minha unidade, as outras unidades nossas, afiliadas, eu mesmo fico sempre na unidade, segunda a segunda na unidade aqui do Jardim das Flores, na rua Georgina, em frente ao Parque da Fito. Porque o Jardim das Flores é o bairro na Zona Sul de Osasco, né? O Parque da Fito é um parque muito bem conhecido. Muito bem conhecido, isso, a academia é bem de frente com o parque, não tem como errar. Passando na rua à noite, dá para ouvir os gritos. Dá para ouvir os gritos. Os gritos de saúde. É, exatamente, ninguém grita de dor, é super tranquilo, ou as batidas nos aparadores lá. É. É, é tranquilo. Mestre, estou muito honrado com a sua presença aqui no Enguarda, né? Uma aula para a gente, eu espero que o mestre retorne aqui para uma demonstração, quando o protocolo nos permitir, não é isso? Ótimo, agradeço aí o convite. Uma outra coisa, mas aproveitando aí, se não tiver problema, tem um curso de pós-graduação, começou a ter aqui no Brasil, que é pós-graduação em luta, gestão de segurança e... e artes marciais, tá? É, também conta como curso de extensão, ele é 30% em AD e 70% presencial, na qual eu sou, sou um dos professores do curso. Se alguém tiver interesse em participar dessa pós-graduação, como ela é modular, todo mês dá para você começar, e aí depois as matérias que ficaram, você vai fazendo lá na frente. Tem duração, se você não estiver enganado, vai dar um ano certinho, tá? Aí eu tenho mais informações, sou obrigado de horários e tudo mais, então se alguém tiver interessado, pode me procurar diretamente, eu encaminho o contato dos gestores da pós-graduação, vocês vão ter 50% de desconto. Opa, 50% fazer contato direto com o mestre, é isso? E é bem barato, gente, com esse 50% de desconto vai sair, eu não lembro agora de cabeça, mas coisa de 180 reais, é muito barato pelo conhecimento que vai ter. Olha aí, pós-graduação, pós-graduação. Olha, maravilha. Mestrão, muito obrigado, eu que agradeço, eu que agradeço, agradeço todos que estão assistindo aí, os alunos e, e todos os amigos, tá bom? Pessoal, tem guarda, saúde e paz. Obrigado.